Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, o momento das reflexões diárias. Nós trazemos com muita alegria hoje do livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós trazemos o capítulo 28, cujo título é Desce Elevando. Vamos ver? E esse capítulo foi desenvolvido a partir da reunião pública que aconteceu dia 20 de abril de 1959 e trata sobre a questão 1018. Desce, elevando aqueles que te comungam a convivência para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o, de alguma sorte, a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandesse. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com a soite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade em forma de serpe no coração. E toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos fez-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados para abraçar-lhes a luta. E juiz dos juízes não se revolta por sofrer no tumulto da praça o único julgamento do povo que o prefere a barrabaço para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhes não podiam compreender a refugência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual. A verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas. A erguer-nos a alma entenobrecida no erro para a vitória na luz. Então, esse é um convite direto, firme, de Emmanuel para todos nós. É um convite assertivo, é um convite como um toque de despertar para que a gente acorde, acorde para os nossos verdadeiros propósitos nessa nossa caminhada terrena, onde o fraco deve ser a sustentação para o... Aliás, o forte deve ser a sustentação para o mais fraco, e não aquele que lhe aponta o dedo, que lhe remexe o dedo na ferida, que lhe aponta suas fraquezas e suas dificuldades. Até porque necessitados somos todos nós, né? De alguma forma, se não necessitamos de recursos materiais, necessitamos de apoio, de compreensão, de entendimento, necessitamos de valorizar a nossa vida, necessitamos de compreender melhor qual é a vontade de Deus para nós. Que vontade, que ação que Deus deseja expressar através de nós, a benefício de todos os seus filhos amados. Jesus foi fiel a Deus, foi fiel àquele projeto que Ele elaborou junto ao Pai. Se doou sem reservas, um amor incondicional, não é? Por todos os filhos de Deus, compreendendo aqueles que não o compreendiam. Com todas essas faculdades humanas desenvolvidas ao nível máximo, Ele, ainda assim, e até por isso, conseguia entender a nossa infantilidade, o nosso primarismo, o nosso imediatismo, o nosso apego às seduções da matéria. E mesmo assim lançava suas redes, buscando pescar homens para esse novo nível de consciência, para essa nova forma de nos relacionarmos uns com os outros, como irmãos, né? Nos alertando sobre a necessidade do perdão sem limites, do amor a Deus acima de todas as coisas. E os Espíritos respondem a Kardec que Deus, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, Deus tem um manual do funcionamento, de como que nós devemos nos conduzir para atingirmos a plenitude, para nos tornarmos felizes. Então, é perfeita a orientação de Jesus que nos voltemos a Deus. Assim como Ele mesmo fazia, antes dos maiores desafios, Ele procurava estar sozinho e orar a Deus. Então, que nós possamos buscar em Deus as forças para que a gente, mesmo descendo, nós possamos nos elevar como filhos do Pai. Levar a nossa moral, elevar a nossa ética, elevar a nossa capacidade de perdoar, esquecer as ofensas e de amar. Muito obrigada. Um abraço a todos, irmãs. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando o nosso site.